Arranca a tampa e manda a boi, menino Recebe-me o sussão com seu mais novo sucesso Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Puxa o boi pensando na filha do fazendeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Puxa o boi pensando na filha do fazendeiro Fui convidado pra correr numa vaquejada Só para o boi mais valente do sertão Saiu correndo, botei o cavalo nele Cheguei no meio da faixa, derrubei o boi no chão Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro bom no seu cavalo ligeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Puxa o boi pensando na filha do fazendeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro bom no seu cavalo ligeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Puxa o boi pensando na filha do fazendeiro O nome dele é Lampião, cavalo ligeiro e corajoso, meu filho Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro bom do seu cavalo ligeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Puxa o boi pensando na filha do fazendeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro bom do seu cavalo ligeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Puxa o boi pensando na filha do fazendeiro Fui convidando pra correr numa vaquejada Soltando o boi mais valente do sertão Saiu correndo, botei o cavalo nele Cheguei no meio da faixa, derrubei o boi no chão Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro bom do seu cavalo ligeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Puxa o boi pensando na filha do fazendeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro bom do seu cavalo ligeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Puxa o boi pensando na filha do fazendeiro Música